Prestação de serviço e muita informação regional a partir de agora e olha, a gente começa mostrando que as empregadas domésticas registradas já podem contar com o seguro-desemprego. A profissão que foi formalizada neste ano aqui no nosso país começa a ganhar garantias que podem fazer com que mais trabalhadoras tenham carteira assinada. Entenda quem tem direito na reportagem da Viviane Santos. Aos 57 anos de idade, Dona Maria não imaginava que a categoria dela fosse conquistar mais um direito trabalhista. O seguro-desemprego, novidade que para ela deve trazer mais tranquilidade para a classe. Uma conquista a mais que a classe doméstica conseguiu, apesar de não tardiamente, porque sempre é uma coisa a mais que a gente conquista. Mas foi ótimo porque é um reconhecimento da classe trabalhadora doméstica que até então não tinha, que vai ser muito bom. O acesso ao seguro-desemprego, que já consta em lei complementar, foi regulamentado em resolução aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Agora, a profissional dispensada sem justa causa tem direito ao benefício no valor de um salário mínimo por até três meses. O empregado doméstico receberá um salário mínimo, enquanto que o empregado normal recebe em torno de R$ 1.300. Outra peculiaridade é com relação ao prazo das parcelas, onde o empregado doméstico terá direito até três meses de parcelas, enquanto o outro empregado comum tem até cinco meses para receber essas parcelas. Dados do Instituto Doméstica Legal, uma ONG voltada para a categoria, apontam a existência de 1 milhão e 300 mil empregadas domésticas registradas no país. Com a regulamentação dos direitos da profissão, a expectativa é que o número aumente em torno de 1 milhão nos próximos meses. Mas a categoria precisa ficar atenta. Para ter direito ao seguro-desemprego, a doméstica deve ter trabalhado pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses que antecedem a data da dispensa. Não estar recebendo qualquer benefício previdenciário, exceto auxílio-doença e pensão por morte. E não ter renda própria suficiente para a manutenção da família. Terá que se dirigir à agência com a carteira de trabalho e o termo e lá eles vão preencher toda a documentação e dentro de um prazo de aproximadamente 30 dias, após o protocolo lá na Caixa Econômica Federal, ele receberá a primeira parcela. É claro que nenhuma doméstica quer utilizar esse benefício, afinal elas querem continuar empregadas com carteira assinada. Mas caso algum problema no meio do caminho seja registrado, elas têm essa garantia a mais para conseguirem continuar sustentando a família.